Se você está sofrendo Clame por Jesus Ele está passando aqui Em meia multidão Erga sua voz Faça barulho aí O mestre pode te ouvir Uma mulher que há doze anos Sangrava sem parar Nas vestes de Jesus Ela conseguiu tocar Naquele mesmo instante O fluxo parou A sua fé alcançou Então olhe pra Ele Comece a chorar Lave os seus pés Com as suas lágrimas Ele é teu Senhor Teu mestre salvador Só Ele pode te curar A sua fé alcançou Um homem cheio de pecado Seu nome era Zaqueu Ele encontrou Jesus Ele se converteu Deixou de ser ladrão E em Jesus Ele encontrou a salvação Então olhe pra Ele Comece a chorar Davi os seus pés Com as suas lágrimas Ele é teu Senhor Teu Mestre e Salvador Só Ele pode te curar Então olhe pra Ele Comece a chorar Davi os seus pés Com as suas lágrimas Ele é teu Senhor Teu Mestre e Salvador Só Ele pode te curar Só Ele pode te curar Eu tenho que crie-me de Deus Eu tenho que crie-me de Deus E eu tenho que crie-me de Deus Perceva é teu Senhor Eu tenho que crie-me de Deus Obrigado.